1, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começa agora o programa de Fernando Collor. Desde que com o povo me entendo eu. Volto no Collor, um 4, 4. Porque toda Lagoas me conhece. Volto no Collor, um 4, 4. Porque Collor é nosso desde o início. Até o fim será e tem que ir pra frente. E o povo tá com Collor porque ele é do povo. É Collor, mais uma vez eu vou votar de novo. Realizações importantes. Benefícios diretos para a sociedade em Alagoas e no Brasil. Com Fernando Collor, o país avançou em muitas áreas. A defesa do consumidor foi uma delas. O consumidor sempre era o mais fraco, só que não tinha nada que o protegesse. Eu comprei uma geladeira e a geladeira apresentou defeito. Foi um celular que eu comprei e ficou defeito. Não me ressaciro. O consumidor é lesado, né? Toda hora. A defesa do consumidor foi promulgado em 1990, no governo do presidente Fernando Collor de Mello. E hoje ele é tido como um dos códigos mais perfeitos. Foi bom para o consumidor, né? Ele só faz o bem para a população. Fernando Collor está de parabéns. Estava bem feliz. Comprei um celular. Algo que sempre quis, logo veio a falhar. Mas nem me preocupei. Antes era um horror. Hoje em dia a gente tem defesa para o consumidor. Com o Código de Defesa do Consumidor, Collor mudou as relações de consumo e garantiu mais qualidade nos produtos. Collor fez. E vai fazer muito mais. Durante toda a minha carreira política, realizei muitos projetos importantes. Mas o Código de Defesa do Consumidor foi algo especial. Trata-se de uma das leis mais avançadas do mundo nas relações de consumo. O Código teve um efeito imediato, direto e positivo na sociedade. Porque as pessoas passaram a ter segurança e respeito na hora das compras. Recentemente, atuamos no Senado na atualização do Código. Introduzimos o conceito de consumo sustentável. Ajudamos a tornar a lei mais eficiente e sintonizada com o século XXI. Um apoio fundamental para as micro e pequenas empresas. Collor Presidente fez surgir o Sebrae. Meu nome é Maria Gabriela. Tenho 24 anos. Sou formada em Administração. Sou empreendedora. O Sebrae tem um aspecto fundamental nessa minha trajetória. Dá acesso a novos mercados, a novos meios. Principalmente novos contatos para potencializar a carreira de qualquer profissional. Essa atentura do senador Fernando Collor realmente está trazendo resultados eficientes. Não só para o nosso estado, mas como para o país inteiro. A Lagoas vive hoje um novo desafio. Qualificar a nossa mão de obra para garantir o desenvolvimento. Somos também um estado empreendedor. E o Sebrae tem um papel importantíssimo no apoio às micro e pequenas empresas. Que são, na realidade, as grandes geradoras de empregos no nosso país. Na Presidência da República, criei e reformulei o Sebrae. A instituição é um dos símbolos do Brasil atual. E tem um papel fundamental na construção do nosso futuro. Nova pesquisa em POP confirma. Literança absoluta de Fernando Collor. São 17 pontos de diferença. Collor, lá em cima, com 41. A segunda colocada lá embaixo, com 24. A diferença é grande. Collor, 41. A segunda, 24. É Collor. É 1, 4, 4. Dois ex-prefeitos reconhecidos pelo povo de Maceió. Dois políticos comprometidos com a Lagoas. Fernando Collor e Cícero Almeida. Uma parceria para render bons frutos em Brasília. Estamos juntos. Cícero e eu, ex-prefeitos de Maceió. Ambos bem avaliados nas suas administrações. Juntos novamente. Por a Lagoas, pelo Brasil e pela nossa querida Maceió. A Lagoas precisa muito de nós. Do nosso trabalho, da nossa força e muito mais ainda da sua experiência. Boa sorte. Estamos juntos porque eu sou 1, 4, 4. Muito obrigado, Cícero. Fique atento e não esqueça. Senador é Collor. É 1, 4, 4. O melhor para a Lagoas. O melhor para você. Tchau. Termina agora o programa Fernando Collor. Senador.